Uma pergunta, existe uma espécie de ave viva mais antiga e mais próxima dos dinossauros? Primeiro vamos esclarecer algumas dúvidas que as pessoas em geral têm. Os dinossauros não deram origem às aves, porque as aves são dinossauros. Então não tem como você dar origem a algo que é aquilo que você é? Então o negócio é o seguinte, todas as aves que estão vivas hoje são dinossauros. E não existe muita regra para eu definir um dinossauro, eu não posso pegar um Bentivy e uma galinha e escolher qual dos dois eu acho que é mais dinossauro, porque se tem pena, é considerado um. Então voltando para a sua pergunta, isso te faz entender que as aves não são só parentes, elas são os próprios dinossauros. E para entender isso, você precisa entender a evolução, porque se você vê um Dreadnoughtus e um Bejafloa abelha, você nunca vai achar uma semelhança ali no meio. Mas se você pegar uma árvore filogenética e as evidências que a evolução nos dá, quanto mais para trás você vai no tempo, mais parecidas as linhagens vão ficando até você achar o ancestral em comum entre elas. E é exatamente o que esperaríamos ver caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é baseada em um monte de evidências. E deixa eu te dar um detalhe, se uma linhagem de animais estava vivendo lá na época dos dinossauros e está viva até hoje, tecnicamente, elas não foram extintas. Mas se você quiser falar de plano corpóreo, é outra história. Porque uma determinada linhagem de animais que tem um plano corpóreo e o ambiente não favorece as mudanças desse plano corpóreo, é capaz que essa linhagem permaneça do mesmo jeito por milhões de anos. E hoje em dia nós temos os patos, que tem um plano corpóreo muito antigo. Mas como sabemos que os patos tem um plano corpóreo tão antigo assim? A resposta é fóssil. O Anatalavis já era reconhecido como sendo uma ave anseriforme, ou seja, já era da família dos patos, que sobreviveu à extinção KPG e durou de 66 a 55 milhões de anos atrás. E o Anatalavis está relacionado a um tipo de ganso basal que existe nos dias de hoje, mais especificamente o ganso alvinegro. Enfim, não existem aves que viviam naquela época vivas hoje. Mas é o tipo da coisa, se uma linhagem de certos animais está viva hoje, é porque no passado seus ancestrais conseguiram sobreviver. Caso contrário, não estariam aqui. Mas se eu tiver que te dizer qual o grupo que retém as características mais antigas, mais basais, esse grupo certamente é Galoâncer. Sabemos que o clado Galoâncer é antigo à base de fósseis. O Asteriornis, ou pássaro de Asteria, foi encontrado na Bélgica. Ele viveu bem no finalzinho do período Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás. Tanto é que ele foi batizado como Asteriornis Maastrichtensis, pois a última idade do período Cretáceo é chamada de Maastrichtiano. Em algum momento eu vou fazer um vídeo para vocês entenderem como funciona o tempo geológico. O Asteriornis possui características tanto parecidas como de galinhas, como de patos. Evidenciando assim no grupo Galoâncer que ele é um ancestral em comum mais recente entre galinhas e patos. E no grupo Galoâncer são chamados as Galoânceras que incluem Galiformes, Craciformes, Anceriformes, Diatrimiformes e Dromonitiformes. Já esses dois últimos grupos viveram durante a era Cenozoica, mas foram extintos recentemente. Então Juliana Moraes, se você tinha alguma dúvida, em parte você estava certa. Galinhas são bem primitivas. Você que já ficou até aqui, segue, curte, comenta e compartilha para me ajudar aqui no canal. Porque além de me empenhar a fazer mais vídeos, você também fica bem informado por aqui, no canal de Denissauros. VOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLV